Eu sou mais bonita, a mulher, a mais poderosa. Não vamos falar o que ela faz em casa, de cuidar de marido, de filhos, de dar vida, não. Nós vamos falar sobre ela como dançarina. Mas, dançarina, qualquer pessoa pode ser dançarino ou dançarina. Tipo, eu posso dançar, minha filha, meu favor, todos dançarinos. Mas a palavra bailarina, quando a dançarina quer ser uma profissional. E hoje nós temos bailarinas que estão prontos para mostrar um arte maravilhoso de poder ver-se. A primeira vez, dançarina, ela chama Elis e Tiene. Uma palavra para ela, gente. Existe uma entrevista com cada bailarina. Falei, fala o que você quer que eu fale sobre você. Por isso, eu vou falar direto o que ela escreveu. Elis e Tiene, ela falou. Natural de Nova Odessa, São Paulo, iniciou seus estudos na dança do ventre em janeiro de 2018, até os dias de hoje. Formando-se professora em fevereiro deste ano, porém continua estudando. E apaixonada pela dança, pois ela reflete toda a alegria da alma e a fulminidade da mulher e indica a dança a todas as mulheres, independente de raça, tipo físico e idade. Pois proporciona a resgate da autoestima feminina. Eu gostei. Vocês gostaram do que ela falou? Sim! A frase mais bonita aqui, ela falou. A dança é para todo mundo, qualquer idade, qualquer raça. Isso mesmo, gente. Não se preocupe com a técnica, dança com amor. Se você é gorda, magra, qualquer idade, dança, porque você dança no seu alma antes do seu corpo. Com vocês, Elis Tiene.